Eu vou perguntar, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Uma moreninha já que vem querendo ver Vocês É maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar Cadê o barulho? Quem deu forças me alegrou o meu coração Me levantou e me deu um livramento Do meu signo, ele deu o seu coração Ainda em quadroeira do Brasil Põe de Jesus e nossa mãe Nesta noite, eu te entrego a minha vida Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Qualquer um...